Sou filho de Pernambuco Capitão Virgulino de nascimento e pré-ar Do grande chapéu de couro e do poeta pra jola Até cantador de viola Só é bom quando é de lá Toda expressão é mínima Pra falar daquele estado O grande leão do norte Por todos considerados Eu vim de lá já faz tempo Porém estou bem lembrado Em todas suas cidades Tem um leão coroado Em todas suas cidades Tem um leão coroado Quando lembro dos amores Que deixei em Pernambuco Procuro me distrair Que é pra não ficar maluco Meu sangue corre nas veias Daquele povo gentil Da princesa do Nordeste Da Veneza do Brasil Da princesa do Nordeste Da Veneza do Brasil Da princesa do Brasil Da princesa do Brasil